O coronavírus é a maior ameaça que esse país enfrenta em décadas. E ao redor do mundo a gente consegue ver o impacto que esse assassino invisível está causando. Meu nome é Rodrigo, pra quem não me conhece, e essas foram as declarações que o Boris Johnson, primeiro-ministro aqui do Reino Unido, acabou de dar pela BBC. Eu tenho certeza que essa mensagem é muito importante, principalmente para nós brasileiros que vivemos aqui no Reino Unido. Então, vamos tentar compartilhar essa mensagem. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos como nós estamos aqui. Já acompanha a gente no Instagram e ative o sininho de notificações pra você não perder sequer nenhum vídeo aqui do canal Viver em Londres. Bom gente, esse vídeo não vai ser muito grande, já que eu quero passar pra vocês rapidinho exatamente o que o Boris Johnson disse nesses seis minutos de conferência que ele deu pela BBC. O que ele quis dizer é que é pras pessoas não saírem de casa, se elas tiverem um propósito muito importante, como ir pra farmácia ou em supermercado. Ele disse que as pessoas podem sair de casa, ir pros parques fazer exercício, dar uma corridinha e etc. Mas que a polícia terá força pra poder breaking gathering. Tipo assim, se tiver mais de três pessoas, você pode sair com uma ou duas pessoas, até pessoas que moram na sua casa, ou sua esposa, ou seu marido, ou etc. Vocês podem sair pra rua e fazer esses exercícios e tal, mas se tiver acima do número de duas ou três pessoas, a polícia pode ter força de chegar em vocês e breaking the gathering, que é tipo espalhar vocês, pedir pra que vocês não fiquem em grupo maior de três pessoas andando na rua. Ele também disse sobre as pessoas pegarem transporte público pra ir trabalhar, somente se for de extremely, extremely importância, que é de importância extrema pra você ir pro trabalho. Mas como as palavras do Boris Johnson foi um pouquinho confusa, quem decide quando será extremo ou não, entendeu? Então aí ficou um pouquinho complicado, porque se eu estiver indo pro trabalho, de repente a polícia me para, onde você tá indo? Tô indo trabalhar, mas é de extrema importância? Eu acho que quem vai decidir se é de extrema importância ou não, será você? Será seu patrão? Ou será a empresa que às vezes vai estar forçando você a ir trabalhar? Então como é que fica essa situação? Infelizmente, uma das coisas mais tristes que o Boris Johnson mencionou foi de você não poder se encontrar com ninguém. Se um ente querido, uma irmã, um irmão, um primo, ou qualquer familiar ligar pra você e pedir pra se encontrar, vamos se ver, vamos no parque, ele disse que não, tenta falar não, não me encontre com ninguém, não vai ver ninguém, porque você não sabe o que essa pessoa pode estar trazendo pra dentro da sua casa ou pra dentro da sua família. Nós seres humanos, nós somos, assim, os animais, eu diria, mais social que existe no planeta Terra, a gente gosta de se socializar, a gente gosta de estar junto com a pessoa, e eu acho que quebrar esse protocolo é uma coisa muito difícil, mas já que é pra gente salvar vidas, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder, o que tiver no nosso alcance, em nossas mãos, a gente tem que tentar fazer. Ele deixou bem claro também sobre todas as lojas serem fechadas, eletrodomésticos, lojas de roupa e etc e tal, porque ele quer, ele não quer que as pessoas se encontrem, apesar que ele disse que se for um funeral, então pode ser que as pessoas sejam permitidas a fazer tal coisa e se encontrar no número maior de pessoa, simplesmente se for um funeral. É claro, você tá dando um adeus, você tá dando um tchau pra um familiar ou pra um amigo muito querido seu, então eu não creio que nessas horas ele vai estar proibindo isso também. Ele não deixou de mencionar que centenas, milhares de pessoas que já foram aposentadas do NHS estão recebendo cartas, recebendo e-mails, porque o governo tá pedindo, tá implorando pra que eles voltem a trabalhar, porque o NHS, o Sistema Público de Saúde de Londres, do Reino Unido, tá precisando muito desses profissionais, principalmente agora. Em termos da polícia sair na rua, mas como que a polícia vai dar conta? Tem muitos cadetes, tem muitos policiais sendo treinado ainda, então até mesmo essas pessoas que estão sendo treinado pra ser policial, eles vão estar na rua em treinamento, ajudando a polícia impor essa ordem pra não deixar o pessoal ficar junto, ou pra não deixar o pessoal ficar na rua e enviar eles pra casa. E no meio de tudo isso, a polícia também poderá aplicar multas, tá? Eu conheço muitos motoboys brasileiros que trabalham entregando medicamento de farmácia, etc e tal, então tenha certeza que ao explicar pra polícia, avise que o seu trabalho, que você é um key worker e você tá trabalhando pra farmácia entregando medicamento, então eu tenho certeza que você será respeitado e você poderá continuar trabalhando. Sabemos também que todas as cerimônias, como casamento, batismo, etc e tal, vai ser cancelada aqui no país pelo motivo de ter muita gente nesses lugares e nessa cerimônia. Então, infelizmente, galera, essa é a situação que a gente tá vivendo aqui no Reino Unido. E uma notícia muito triste, que me deixa assim, de coração partido, é dos cientistas dizerem que nós estamos duas semanas atrás do que está acontecendo com a Itália. Então, de todo esse momento que a Itália tá atravessando, esse momento de calamidade, esse momento de muitas vidas serem levadas, você pensar que o Reino Unido daqui duas semanas pode estar vivenciando essa mesma coisa, a gente fica muito, muito triste. Aí as pessoas perguntam pra mim, Rodrigo, é a hora certa de ir pro Reino Unido? Rodrigo, eu tenho a minha passagem marcada. Rodrigo, meu intercâmbio tá marcado. Coloca isso na balança. Vai valer a pena você chegar num país num momento como esse? Será que é isso mesmo que você queria estar vivendo? Será que é isso mesmo que você quer viver? Então, coloca tudo isso na balança e vê se realmente vale a pena. se ainda dá tempo de cancelar, se ainda dá tempo de dar um pause. Não precisa escutar os meus conselhos, ouvir o que eu tô dizendo aqui agora, entendeu? Mas coloca na balança. Vê se realmente vale a pena enfrentar tudo isso que nós aqui do Reino Unido nós estamos enfrentando. E a última frase que o Boris Johnson falou é Fique em casa, proteja o NHS e ajude a gente salvar a vida. Então, se é pra isso, galera, a gente tem que tentar fazer o que tiver no nosso alcance pra gente ajudar o NHS. Eles estão fazendo muitas propagandas, muitas mensagens, tipo Nós estamos no trabalho por você, então fique em casa pela gente. Eu acho que isso é muito interessante. E eu volto mais uma vez dizer, né? Deve ser a mãe natureza mostrando pra nós de quem realmente manda, de quem realmente rule the world. Maremotos, terremotos, vulcões, ventania, furacões e agora um vírus. Eu acho que nós, seres humanos, nós fomos criados por Deus pra gente proteger esse nosso planeta. Eu acho que a gente tá fazendo totalmente ao contrário. Infelizmente, é nós, seres humanos, que estamos destruindo o planeta. Então, está aí, eu acho, no meu ponto de vista, a mãe natureza mostrando pra nós quem realmente manda e quem realmente dita as leis aqui no planeta Terra. Eu espero que a gente venha aprender muito com isso. E eu espero que a gente saia dessa como um melhor ser humano, uma melhor pessoa. e a gente possa passar a pensar um pouco mais no próximo e ver que, às vezes, uma roupa de marca não interessa, um tênis de marca não interessa, um carro bom não interessa. Entendeu? Nós somos todos iguais e perante a Deus agora, eu acho que a melhor ideia era todo mundo se ajoelhar, era todo mundo pedir pra Deus que Deus proteja as nossas vidas e a vida de pessoas que a gente tanto ama num momento tão frágil desse que nós estamos passando. Então, isso mostra pra nós que nós não somos ninguém. Um forte abraço, fica aqui meu recado. Só quis passar a mensagem que o Boris Johnson passou. Então, se você vive em Londres, cuidado que a polícia pode estar te parando, pode estar te fazendo um monte de questão. Procure saber com a sua empresa de como você vai receber, de qual é a situação. Tenta participar das reuniões que a sua empresa vai estar prestando, vai estar fazendo via computador, via telefone, etc. pra você estar a par do que realmente vai estar acontecendo com você, com a sua vida aqui no Reino Unido. E mais uma vez eu falo, a CCRU está fazendo esse programa das pessoas que estão sem documento, das pessoas que vivem ilegal aqui no país, pra eles poderem voltar com o Brasil. É a Casa do Brasil junto com o Home Office fazendo essa caridade. Só que, se a pessoa tiver cometido algum crime aqui no país, ou ela estiver sendo procurada pela polícia, ela não pode entrar como voluntária pra tentar voltar do Brasil. Beleza? Ela tem que ser uma pessoa que não esteja sendo procurada pela polícia, ela tem que estar aqui ilegal, sem documentos legais pra poder trabalhar no país, pra ela se voluntariar a voltar pro Brasil. Então, você brasileiro que está com medo, não tem condições de pagar suas dívidas, suas contas aqui no Reino Unido, e você quer voltar pro braço da sua família que você tanto ama e que você sente falta, eis aí uma oportunidade grande pra você poder voltar pro Brasil. Beleza? Uma boa noite, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, comente, inscreva-se no canal aqui, que vai me ajudar muito, ajudar a família a viver e não nos crescer, o canal Viver e Não Nos Crescer, e a gente vai estar sempre aqui disposto a passar informação pra vocês também. Beleza? Desculpa o meu nervosismo, eu acabei de assistir o vídeo e vim aqui passar essa mensagem pra vocês. Um beijo no coração de vocês, fui, a gente se vê no próximo vídeo, no futuro bem próximo. E se você espirrar, espirra sim. E saúde!